Música De volta com o nosso programa Bom dia, segunda-feira, dia 14 de fevereiro Lembrando sempre os nossos telefones para você ligar e participar É importante que você se conscientize Da importância de você estar buscando os seus direitos E este espaço aqui foi criado especialmente para isso Para que você faça valê-los Para que você busque o nosso lado É acima de tudo um ato de cidadania A dona Vilda Maria de Campos Acaba de ligar aqui no programa Igual a esse caso que nós tínhamos falado aí do Getúlio Ela também está sendo vítima da mesma forma Ela diz aqui, eu pagava sempre em média no máximo 60 reais por mês Agora, os últimos dois meses começaram a chegar a contas De 160, 150 reais por mês Eu não sei o que fazer Segundo ela, ela não mudou em nada o hábito de consumo dela Eu Sinceramente, pelo menos Já não sei mais o que fazer Até quando as autoridades vão permitir Que a Rede Semate trate Dessa forma os seus consumidores A todos nós, clientes Porque Não dá Desde que mudaram esse poste local Esse medidor local dele É essa loucura Antigamente as pessoas poderiam pelo menos Acompanharam a leitura dos seus relógios Hoje, mal se sabe qual que é o relógio Antigamente Nenhum consumidor ia permitir Que o vizinho Entrasse dentro da casa dele E botasse lá uma gambiarra Um gato, né? E roubasse energia Agora, como o fio fica na rua Como é que o vizinho vai saber controlar isso? Ele não sabe nem qual que é o fio dele Nem que sabe qual que é o medidor dele Não consegue nem acompanhar Aí fica muito fácil Eu tenho Certeza Tanto o problema da senhora, dona Zilda Como o problema do nosso Getúlio aqui São dois motivos prováveis, na minha opinião Ou erro Por parte da empresa na leitura Não fez a leitura e colocou o valor que queria Ou então A pessoa foi lá e não fez a leitura corretamente Ou tem alguém Furtando energia E aí a rede CEMAT deixa vizinhos se virarem Ela pegou um produto que era meu Que ficava dentro da minha casa E colocou lá na rua E é algo que tenho que cuidar Uma via pública Nós precisamos fazer um movimento A rede CEMAT precisa Ter uma transparência maior Nessa relação de consumo com nós consumidores As autoridades precisam tomar uma providência Exigir que a empresa Coloque de volta Os medidores onde era Dentro da casa das pessoas Dentro dos domínios de cada um Porque daí cada um cuida Não vai permitir que furtem energia Eu tenho certeza O caso ou é De furto de energia Ou é Porque a rede CEMAT fez a leitura errada Às vezes nem eles sabem qual que é o medidor Às vezes tem medidor que nem consegue enxergar 129 Pode chegar um pouco mais perto Pode chegar Está dando para ver aí 129 kilowatts hora Valor 62 reais E 51 centavos Agora olha a conta que chegou nesse mês 377 kilowatts hora Para um valor de 207,57 Ou seja, que era 62 Foi para 207,57 Isso sem uma causa justificável Não mudou nada Não recebeu ninguém em casa Não comprou novos equipamentos Olha a média Olha a média de consumo aqui Histórico de consumo de energia elétrica Por quilowatts hora Vejam aí Vejam aí 116,138 Tal O máximo que chegou foi 140,129 Último mês 129 Olha só a elevação que sofreu aqui Último mês, olha só Vejam, olha só Estão vendo? E aí A rede CEMAT vê esse tipo de coisa aqui Porque é energia para 3 ou 4 casas O que era 60 Foi para 207 É a energia que dava para pagar 2, 2 ou 3 ou mais casas E aí a rede CEMAT Simplesmente manda a conta e pronto Ela não percebe Não se toca Que tem alguma coisa errada E não verifica Manda a conta e pronto Se a pessoa pagar Pagou Na verdade é o contrário, né? Getúlio ligou lá Eles falaram Olha, ele ligou na sexta-feira dia 12 Eles estavam juntos Na hora eles falaram assim Olha, o senhor Vai ter que aguardar Dia 12 De março até Dia 12 de março Vai um técnico na sua casa Para verificar o que aconteceu Ou seja, um mês Um mês E vai vencer a fatura? Até agora vai vencer a fatura Se ele não pagou A rede CEMAT vai lá Do jeito dela e corta Ora Não está errado isso, gente? Ou seja, paga para depois reclamar E quem é que garante Que ele vai ter o ressortimento? As autoridades Precisam Entender Que está errado Não pode continuar dessa forma Até quando? E aí a rede CEMAT manda as contas Do jeito que bem entende Eu tenho aqui as últimas reclamações Da rede CEMAT Cerca de 80% a 90% delas Referem-se a reclamações De consumidores Questionando o consumo Que está sendo cobrado Eles não concordam Que consumiram tudo aquilo Que a rede CEMAT está acusando De ter consumido É o caso da dona Zilda Que acabou de ligar aqui E eu quero fazer um grande movimento Quero chamar Vamos conclamar Vocês todos aí Vamos fazer aí Um movimento Na porta da rede CEMAT Para ver se Finalmente aquele presidente Lá recebe a gente Porque não recebe mesmo Nunca Eu não sei Não consigo entender isso O máximo que a gente pode chegar Que a gente consegue chegar lá É na assessoria de imprensa O resto Não consegue falar com o diretor nenhum Muito menos com o vice-presidente A Obeligui Não atende a imprensa Não quer saber Vira as costas mesmo Para o povo Para a população E para a imprensa também Torceria muito bom dia É um prazer tê-lo aqui Obrigado pela presença Bom dia a todos os consumidores Acompanhando aí Essa situação Que a ONU já vinha Descorrer Que é uma situação polêmica Uma situação corriqueira Que de alguma forma Temos que buscar meios Para tentar impedir Ao mesmo trazer uma maior informação E cumprir com esse princípio Tão grandioso Que o CDC explana E nos coloca Como obrigatoriedade do fornecedor Explicar essas grandes alterações De valores Quanto a média de energia Que muitas vezes Não tem como ser demonstrado Comprovado E muitas vezes Acaba o consumidor Tendo que pagar Não conseguindo restituir E infelizmente Vinha aí A trazer várias ações Para o nosso meio judiciário Principalmente Os nossos visados especiais Nós sabemos aí Que estão com falta De funcionários Muitos deles E desencadeando aí Anos e anos de discussões E uma situação Que poderia facilmente Ser resolvida É Eu não sei Até quando A gente vai aguentar Até quando As autoridades vão ficar aí Fechando os olhos Girando as costas Para isso A gente precisa fazer Com que esses medidores Voltem Para dentro das casas Das pessoas Para elas poderem acompanhar Diretamente isso É muito fácil A gente pega um produto Que é meu Coloca lá no meio da rua Eu tenho que cuidar Se alguém vai lá O maior elemento Faz uma gambiarra E rouba energia Eu que pague A rede temática Não está nem aí Isso tem valor jurídico Eles fazerem a conferência Sem a minha presença Eu posso questionar isso De forma jurídica Ou não Sim É a possibilidade De você vir a discorrer Questionar Essas mensuras Que são efetivadas Por parte da empresa Por parte do fornecedor Tanto é verdade Que nós verificamos Hoje Junto ao nosso Meio judicial Principalmente Os juizados A grande discussão Que nós temos Em relação A diferença De valores Cobrados Com essa medição De médias Que muitas vezes O consumidor consegue comprovar Seis últimos meses Ou até mais De valores Na média De 60 90 reais E de repente Chega a faturas De 200 Faturas de 500 reais E muitas vezes O consumidor não sabe Como veio a chegar Aquele valor Como houve a mensura Desse relógio E quem não desconfia O nome Como que você Não desconfia De valores Que vem a alterar De uma hora pra outra Mesmo você Possuindo os mesmos Produtos dentro Do local Dentro da sua residência Alguma coisa Tá errada Então acaba Muitas vezes O pessoal Impugnando Essas conferências E buscando ações De recálculo De valores E os juizados Pois é E aí Quando a rede Você mais pega O produto que é meu Que a partir do momento Que passou no medidor Já é de propriedade minha Tô pagando Vou ter que pagar Não é? Com certeza Coloca lá no meio da rua 15 ou 20 metros De distância Da minha casa Eu não sei Qual que é o meu medidor Às vezes E aí vai lá Uma pessoa De Maindo E coloca lá Uma gambiarra Furtando energia E aí Eu não sei Se é de mim Tem muita gente Que me fala Olha Eu sei que naquele poste Lá perto da minha casa Tem uma gambiarra Só que a pessoa Não sabe de quem Que tá sendo furtado Se é da empresa Se é do vizinho Se é dele Aí quando chega a conta Ele é obrigado a pagar E aí Pra depois reclamar Pra depois reclamar E daí ele se reclama Na rede Você mais Se vira Lava as mãos Se vira com seu vizinho É alguém roubando energia Paga Senão vai ter cortado E até quando A gente vai ter que Afeitar Essa tipo de coisa Situações constrangedoras Né Onofre Muitas vezes Você verificar aí Alterações Nesses padrões A gente não indaga Estamos tendo Agora pasmem O que eu fiquei mais Pasmo hoje Foi que O Instituto ligou Na sexta-feira E eles falaram Que uma equipe lá Nos próximos 30 dias Enquanto isso Pra não ter o serviço Que eu rompido Ele teria que pagar Bom Se ele não tem o dinheiro A rede semática Não quer saber Não tiver Vai cortar E pronto Mas hoje Eu falei Não Vamos ligar lá Ligamos na ouvidoria Aí de repente Mudaram a conversa Falaram Não Fique tranquilo Que a gente vai Refaturar essas contas aí Não considere essa Que a gente vai mandar Uma outra Dentro da média Dos últimos meses Consumos Está vendo só E nem precisou Da pessoa ir lá Fazer a vistoria É o caso Do Dori Edson Ele está lutando Há muito tempo Ele construiu A sua casa E constatou Que o piso Adquirido lá Na Todim Veio com defeito Desde o ano passado Ele luta Pela troca Desse produto Mesmo enfrentando Todas as dificuldades Inclusive A de não poder Morar na casa Seu Dori Edson Construiu a casa Para abrigar A família De quatro pessoas Mas justamente Na fase De acabamento O sonho Passou a ser Um pesadelo E apareceram Defeitos Na cerâmica Pequenos furinhos Descascando o esmalte Ele reclamou Na loja Até agora Só ofereceram A ele Uma carta De crédito Para outro produto O que ele me Constatou Para mim Que ele poderia Abrir um crédito De compra Na loja Mas isso não vai Resolver O meu problema Eu quero saber O que ele vai Marcar com alguma coisa Porque eu não posso Levar esse prejuízo Tão grande Para esse trabalho Ele já pagou E agora tem o direito De ter Inclusive A instalação Espero que você Resolva Para nós O que é O que é O senhor Paciência Mesmo Porque Com duras penas Construiu aquela casa Com muita luta Com sua família E agora não pode Morar na casa Está lá Desde o ano passado Morando no fundo Porque se ele mudar Tipo de disponibilização Na utilização Do ambiente Onde se localiza Esse produto Ele devia ser Devidamente Informado Ao consumidor Quando muitas Das vezes Nós não temos Esse critério De informação Passada por parte Desse fornecedor Para que evitasse Qualquer tipo De dano O que a gente Está verificando O consumidor Está sem Utilização Do recinto A empresa Não resolve O determinado Vício de qualidade Do produto E muitas vezes Em cadeia Só medidas Judiciais Para a resolução Do problema Tão simples Como esse Lamentavelmente Eles querem Dar uma carta De crédito Para ele Ele não tem interesse Não vai resolver O problema O problema É a mão de obra É o produto E a mão de obra O que tem que ser feito Tem que remover Todo aquele piso E colocar um outro piso É um piso Que preste De qualidade Só que para isso Vai custo Vai mão de obra Não é só o produto Em si E é isso Que nós esperamos Que a Todima entenda Que resolva o caso dele Vamos aguardar Até no máximo No final da semana Nossa equipe vai estar Entrando em contato Com a Todima Esperamos que até o final De semana Todima se conscientize E troque imediatamente Este piso Lá é a nossa esperança Doutor Silvio Muito obrigado Pela sua presença Muito boa tarde Foi um prazer Ter você aqui Até semana que vem Se Deus quiser Obrigado Eonof Novamente pelo convite Estamos sempre à disposição Para auxiliar vocês Consumidores Tenham todos uma boa tarde A você que nos deu O carinho da sua audiência Eonof Muito obrigado Você que ligou Participou Parabéns Continue assim Busque realmente Seu direito Continua No final da semana